Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrame a chuva de bênção. Muita chuva de bênção, mais uma vez. Ele nos deixou, quem pôde abrir a luz dos olhos hoje e ver o dia que está aí, o Senhor Jesus nos deixou. Então vamos viver com alegria, certo? Vou compartilhar mais um pouquinho da minha rotina de casa com vocês, assim, rápido, rápido e vou, tipo, por que que não dá para compartilhar tudo? Então, eu lavei um pouco de arroz, já botei a água do arroz ali, vou lavar umas folhinhas de alface com vocês e eu deixei o banheiro de molho, porque eu vou dar aquela geral no banheiro, mas eu vim ajeitar aqui, dar uma adiantada aqui. Então eu vou descascar três dentinhos do alho, de alho para o arroz e para o feijão. E eu vou lavar essas folhinhas de alface com vocês. Então eu vou aqui descascar logo o alho, né, para deixar. Para dar uma bela adiantada, né, porque quando eu pegar agora ali no banheiro, eu só vou voltar para cá quando eu terminar. Mas o que que eu faço? Para não atrasar o almoço, o que que eu faço? E eu deixo o arroz no fogo baixo, cozinhando, que assim, quando eu terminar o banheiro, o almoço já está pronto. Aí fica só o peixe para fritar na hora, né? E o peixinho frita rápido, né? Que é aquele filézinho gostoso que eu já mostrei para vocês no vídeo, né? Aquele filé bem gostosinho que o Carlos comprou. Então, ele é levinho para a gente almoçar, está um calorzinho aqui no Rio de Janeiro, voltou a fazer o sol. Não está com aquela quentura que estava com quase 50 graus, mas o tempo está bom, está sol, né? Temos que agradecer a Deus, né? Porque a chuva é bem-vinda, o sol é bem-vindo ainda. E tudo que Deus manda para nós, né, a gente tem que aceitar, né? Que foi da vontade do Senhor. Ó, já descasquei os alhos, faço uma aguinha, esses três dentinhos de alho que eu descasquei, já vou botar aqui, ó, para facilitar, né? Tirar essa casquinha daqui, boto aqui, porque eu vou lavar esse alface todinho que sobrar, já fica aí. Eu acho que eu já tenho um ovo ali que eu cozinhei, só deixa eu dar uma olhadinha. Eu tenho um ovo ali, porque eu, sempre que posso, eu como um ovo cozido, o que é bom, né? Um ovinho cozido. Então, eu separei aqui essa bacia, que eu vou botar o alface aqui de molho aqui, tá? Então, vou deixar sair essa água mais quente aqui, para na hora que eu botar a água ali, a água está mais fria. E vamos comigo, lavando esse alfacinho. Beijo para todas vocês que vêm aí nos comentários, todos os dias que estão aí comigo, todas as minhas meninas e meninos. Beijo para vocês, hein? Vamos lá? Então tá. Vou lavando as folhinhas e batendo papo com vocês, papiando com vocês, né? Vou botar um negócio aqui, lavando. Eu não gosto de comer alface quando eu vou comer fora, em algum restaurante da vida, né? Restaurante da vida. Em qualquer lugar eu não como. Por que eu não como? Porque o alface, ele tem que ser bem limpo, bem lavado, você olhar direitinho as folhas, né? Depois botar numa bacia com água e botar um pouquinho de água sanitária para matar os bichinhos que tiver, as bactérias que tiver, né? E nem em todos os lugares faz isso, né? Lava às vezes de qualquer jeito. Isso é tudo. É alface, é tomate. Que barulho é esse aí? Eu, hein? Aqui, tô falando um pouquinho mais alto, hein? Porque aqui do lado tá com o som altíssimo. Aí tem hora que é sertanejo universitário, tem hora que é funk, aqueles funk pesadão. Então, eu tô com a porta ali fechada, tô com o vasculhante daqui da cozinha fechado, a copa tá aberta, né? Porque senão a gente fica trancada direto dentro de casa, não tem como, né? Então, eu tenho que falar um pouquinho mais alto pra poder abafar o som da música. Espero que não atrapalhe aí o vídeo. Mas eu tô aqui lavando as folhinhas de alface e papeando com vocês, né? Água já tá ali no fogo, já descasquei o alho, o arroz já lavei e o almoço vai ser assim, rapidinho, pra me sair logo da cozinha, né? Baeira de molho ali, aí eu vou pegar só o bombril pra me dar uma areada ali, que eu gosto de passar um bombrilzinho ali. E pra vocês que estão assistindo esse vídeo, muitíssimo obrigada. Quando vir uma... É uma... Uma tarde, uma tarde abençoada e quando chegar a noite mais abençoada ainda, meninas e meninos, né? Beijo pra todas vocês. Muitíssimo obrigada, hein? Muitíssimo obrigada mesmo por estar sempre comigo. Eu não canso de me agradecer pra vocês, né? Pras meninas que eu tenho WhatsApp, sempre que eu posso, eu mando um bom dia, um boa tarde, boa noite, né? Que tem bastante gente que eu tenho WhatsApp, então sempre que eu posso, eu tô mandando um bom dia, um boa noite, uma boa tarde, pras meninas, né? É um carinho. Se tem um carinho pela gente, a gente tem que retribuir, sim. Temos que retribuir, sim. Porque se vocês tiram um tempinho pra ver os nossos vídeos, não curta a gente mandar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. E mandar um beijinho, né? Pra todas vocês que estão sempre aí nos comentários. E pra quem tá chegando nova no canal, seja bem-vindo, tá? Se sentir vontade de se inscrever, se inscreva, ative o sininho da notificação e fica aí. Meu canal é simples como eu sou simples. Eu sou assim, povão, né? Eu não edito vídeo, né? De vez em quando, que é sempre, eu atropelo as palavras porque, por causa do dente mesmo que tá mordida cruzada, de vez em quando dá aquele nó, mas sai. Então, vocês não reparem não, né? Reparem-se. É, tem que reparar. Eu vou, quando eu tô assistindo o canal, eu também assisto muitos canais, né? Eu gosto de canal que fala, nossa, a linguagem, né? A linguagem do povo. A gente já tá passando por um tempo tão complicado, né? Pra quem ficar de nariz empinado com essa mitidez toda? Eu acho o seguinte, a gente faz um trabalho aqui na plataforma, quem não quer ganhar um dinheirinho, né? É justo que a gente perde, a gente perde não, é justo que a gente tenha o nosso tempo pra gravar vídeo pra vocês, pra ter o nosso conteúdo, pra mostrar pra vocês. Eu simplesmente compartilho um pouquinho da minha rotina de casa, é as coisas que eu faço aqui em casa, no meu dia a dia. Eu compartilho com vocês uma sobremesa, uma palavrinha, porque eu converso com muitas pessoas, então eu sempre tenho uma palavrinha pra dar pra cada uma pessoa, se tiver com problema, comenta comigo, eu tô ali com uma palavrinha, né? Então, aqui, a gente tem essa troca, né? Tem essa troca, então, se você tá aí cristinha no canto, não fique, não tem ninguém pra conversar, entra aí, deixa o seu WhatsApp, o código da cidade, que eu irei ligar pra vocês, pra gente ficar assim, uma amizade construtiva, tá bom? Então, não fica triste, reaja, qualquer sofrimento que você estiver enfrentando, reaja, porque sempre tem uma solução. Pra perda, não tem, né? Pra perda, não tem, a gente tem que sentir, a gente tem que passar por essa dor, né? Mas, tem um pai maior que cuida de nós e dá força pra gente todos os dias, porque ele me dá força pra eu chegar aqui e brincar com vocês, assim, fingir que canto, vocês acreditam que eu canto também, assim, a gente vai me empurrando, empurrando, mas força que aquele Jesus lá de cima nos fortalece, né? Então, aqui não tem ninguém de nariz empinado, eu sou simples, eu sou do povo, meu canal é simples, né? Quem tá comigo, tá comigo, porque gosta de assistir meus vídeos, eu sou, assim, verdadeira, eu não invento nada, eu tô aqui entregando o que eu tenho aqui, ó, tô lavando um alface, tô, tô com banheiro de molho ali, tô, tô com água ali pra fazer o arroz, tô, tá aqui, eu mostro o que eu sou pra vocês, se eu sair, gravo um pouquinho pra vocês, e assim a gente vai interagir, tá? Então, eu vou parar esse vídeo aqui, vou botar água aqui, um pouquinho de água sanitária aqui, vou botar o tomate também aqui, o tomate já tem, a gente me deu, agora eu vou botar a água aqui pra encher esse, essa bacia aqui, aí ele vai ficar aqui uns 15 minutinhos aqui, 20 minutinhos, uma saladinha com ovinho cozido, né? Se eu quiser botar umas azeitoninhas aqui, eu coloco, tá uma cebolinha, tá aqui, e vou mostrar só o banheiro pra vocês ali, tá de molho, e vou encerrar o vídeo, vamos lá comigo pra vocês verem, rapidinho, olha meninas, olha, o banheiro tá de molho, ó, ó, tá vendo, O banheiro tá de molho, vou pegar o box ali, ó, tá vendo? Troquei essa plantinha, botei essa planta pra cá, ó, os produtos ali, alguma coisa aqui, ó, que eu limpo aqui também, né? Ó, ali também tem, lá, ó, produto lá, ó, tá vendo? Shampoo John, outro shampoo lá, aquele shampoo lá, eu vou ter que tirar de lá, que eu dei banho na luna, então eu vou tirar de lá, porque nem ali que eu guardo, né? Mas eu vou tirar dali, eu guardo aqui dentro da gaveta do armário, só pra vocês verem, né, que eu tava na lida aqui, limpando aqui, tá? Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!